Tá, tá vendo? A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina Dos meus desejos Pros seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir Meus sonhos Mas a realidade que vem Depois não é bem Aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais De ti Por isso hoje Estou tão triste Porque querer Estar tão longe De poder E quem eu quero Estar tão longe Longe de mim Longe de mim Longe de mim Longe de mim A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Pra escapar Da rotina Dos meus desejos Dos seus beijos Dos meus sonhos Eu procuro acordar E perseguir Meus sonhos Mas a realidade que vem Depois Não é bem Aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Espero sempre mais Espero sempre mais De ti Por isso hoje Estou tão triste Estou tão triste Estou tão triste Porque querer Estar tão E quem eu quero Estar tão longe Longe de mim 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 Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos são pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Uma palavra carinho seu mínimo Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu fiz Não consigo esquecer Ela me disse adeus Nunca teve amor Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu Tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse Ela me disse adeus Não se divertiu Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus Eu disse adeus